E aí Gilbeats, só pra atacar, quem é do cônca? Mais uma vez só pra constar que nada consta O flagrante se encontra pairando na mente Ao ver o neguinho no toque da nave e encosta Nossa evolução deixa eles descontente Mão na cabeça e dedos entrelaçados Tá vindo ou vai pra onde? Blá, 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 blá Documento, ok, eu tô habilitado Mais um motivo pra ver eles bravajar Vou nem falar que eu canto e vivo do funk O cheiro do canto presente na X6 Tudo é motivo pra eles armar levante Sigo na contramão, o preto já pô As quatro porta aberta, tudo revirado Eles perguntam, dá pra acompanhar daí? Tô no modo alerta, claro, preocupado Vários amigos meus forjados, vem cair Mexe nas duas placas, fuça até o motor Não acha nada, vão ter que me liberar Aí eu puxo o bonde, até mais doutor Ligo o som e abro o teto solar, lembrei Aquele do massa bolado, intocado na meia Eles nem se ligaram Afastei uns quarenta metros e puf Botei pra fumaçar A brisa de leve ameniza A brisa de leve ameniza Na veira desliza Sonzeira no talo Direcionei pro bailão que Hoje o bicho vai pegar Aquele do massa bolado, intocado na meia Eles nem se ligaram Afastei uns quarenta metros e puf Botei pra fumaçar A brisa de leve ameniza Na veira desliza Sonzeira no talo Direcionei pro bailão que Hoje o bicho vai pegar Direcionei pro bailão que Hoje o bicho vai pegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau